Item 2, processo 48.500.553.2008.13. Revisão da regulamentação da contratação de energia de reserva, de que trata o decreto 6.353 de 2008. Diretor-relator, doutor Reive Barros. Por meio da lei número 10.848 de 2004, foi estabelecida a contratação de reserva de capacidade de geração. A regulamentação dessa modalidade de contratação se deu por meio do decreto nº 6.353.2008, o qual estabeleceu que a energia de reserva é aquela destinada a aumentar a segurança no fornecimento de energia elétrica ao sistema interligado nacional, proveniente de usinas especialmente contratadas para este fim, e que o encargo de energia de reserva será recolhido proporcionalmente à parcela de carga do agente no sistema interligado nacional. De 2008 até o ano 2013, foram realizados cinco leilões de energia de reserva, tendo sido contratado o total de 2.882 megawatts médios. A portaria MME nº 980-2010 autorizou a Eletronuclear a celebrar contrato de energia de reserva para a contratação de até 1.184 megawatts médio da usina termonuclear Angra 3, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2016. Considerando a contratação dos leilões já realizados e a UTE Angra 3, o total de contratação de energia de reserva atingirá 4.066 megawatts médios, sendo que desse total, até a presente data, já iniciaram o suprimento os CER de 1º, 2º e 3º LER, os CER dos 4º LER, iniciarão o suprimento em 1º de julho de 2014 e os do 5º LER, em 1º de setembro de 2015. Em 14 de fevereiro de 2014, a Superintendência de Estudos de Mercado 100, nota técnica 10.2014, apresentou proposta de alteração da resolução normativa nº 337-2008, com vistas a aprimorar a gestão da conta de energia de reserva, CONER, no que se refere à manutenção do volume de recursos financeiros da conta que excedem o necessário para o pagamento aos agentes vendedores de energia de reserva no meio de referência e a construção do fundo de garantia. Em 13 de fevereiro de 2014, por meio de sessão de sorteio público extraordinário, o processo foi amedistribuído. É o relatório. Não tem apresentação técnica. Tem? Tem apresentação. Até a apresentação técnica foi feita pelo Dr. Frederico. Bom dia. Nós vamos fazer uma breve apresentação, lembrando como é que é a forma de contratação da energia de reserva. O arranjo comercial, então, nós temos as usinas vencedoras dos leilões, que celebram um contrato de energia de reserva, o CER, com a CCE, e os agentes de consumo todos têm um contrato de adesão com o NER, celebrados também com a Câmara. Então, a energia, são dois contratos e a gerência da conta de reserva feita pela CCE. O arranjo comercial, então, o que é? Todos os agentes de consumo, as distribuidoras, consumidores livres especiais, autoprodutores na parcela de consumo, eles pagam o encargo de energia de reserva, que é depositado na CONER, na conta de energia de reserva, que também recebe o resultado positivo da liquidação dessa energia no mercado de curto prazo. Então, com esses recursos da CONER, são feitos os pagamentos da receita de venda às usinas vencedoras dos leilões de reserva. Eventualmente, em caso de alguma penalidade, também esses recursos vão para a CONER. Então, a CONER concentra todo o recurso financeiro originado dessa operação da reserva. O gerador, então, ao gerar a energia de reserva, essa energia é liquidada, a parte de cima dessa figura, ela é liquidada no mercado de curto prazo, que é pago pelos agentes que estão em exposição ao mercado de curto prazo, essa figura dos devedores. Então, é liquidada ao valor do preço de liquidação de diferenças. Esses recursos são colocados diretamente na CONER, os usuários finais pagam o encargo de energia de reserva, também a CONER, aos custos administrativos, financeiros, tributários da CCE, também são debitados da CONER, e fecha o ciclo fazendo pagamento aos geradores. A operação, então, nos últimos anos, mostrou que sempre tem uma, os recursos lá são previstos ao final de cada ano, para o ano seguinte, pela CCE, com base na previsão de entrada em operação das usinas no ano seguinte. Essa previsão é aprovada pela ANEL, no mês de novembro, normalmente cada ano. E, desde o ano passado, tem se verificado que, a partir do mês de agosto, e alguns outros meses também no início do ano de 2013, não houve pagamento de encargo pelos consumidores, porque havia um saldo excedente na conta. E, sempre que esse saldo superar o montante necessário lá do fundo de garantia, e o recurso necessário para pagar o encargo de reserva, esse saldo vai se acumulando, então, foi dispensada, em alguns meses, é dispensada a necessidade do pagamento do encargo de energia de reserva. Isso começou a criar um problema, que já se falava há algum tempo na CCE, da possibilidade desse fundo crescer demais. Então, agora, o que nós estamos propondo é que esses valores excedentes sejam devolvidos aos pagadores de energia de reserva. E 75% são as distribuidoras, mais ou menos, que é a correspondência entre o mercado livre e o cativo, e o resto é rateado entre os consumidores e autoprodutores. Então, esse quadro mostra aí na primeira coluna, na última linha, perdão, que no mês de janeiro havia um saldo de 838 milhões ao início do mês de janeiro. Tem-se que descontar desse saldo aí 194, que são por um fundo de garantia, que corresponde a um mês de pagamento de encargo de energia de reserva. Há uma outra parcela aqui, essa de receita retida, que é a previsão que se tem para a entrada em operação das usinas, que estão previstas para entrar durante o ano. Algumas usinas estão naquela condição de aptas, ou quase aptas. Então, há uma reserva aí, porque à medida que elas forem entrando, há recurso para pagar. E o valor da parcela mensal líquida e da receita fixa. No final, isso aí dá mais ou menos uns 500 e poucos milhões, constata-se que há um saldo aí de 306, nós corrigimos ele para 302, 302 milhões, que pode ser devolvido aos consumidores. Ed, por favor, explica melhor a finalidade desse fundo de garantia, a receita retida. O fundo de garantia é uma previsão que existe de um mês de pagamento da receita, caso haja uma inadimplência total. Ninguém paga em encargo de energia de reserva, seja preciso pagar, então você tem um mês a mais, você consegue suportar. E essa receita retida, há uma previsão de entrada em operação de uma série de usinas ao longo aí de 2014 e havia em termos de 2013. Então, quando a CCE faz aquela previsão que a ANEL aprova, olha, está previsto entrar de tantas usinas. Se ela entrou, ela começa a receber a receita. Agora, se ela não entrou, então essa receita está retida, porque ela pode entrar em fevereiro, março, etc. É quase um correspondente aí, é mais de uma parcela fixa. Fred, deixa eu fazer uma pergunta. Nesse, também sobre o fundo de garantia, esse valor vai ficando acumulado, aguardando se não for usado ou não? Não, todo mês tem o fundo de garantia. Isso fica sinalizado. É, ele fica assim. Então, você inicia o mês, retém o fundo de garantia. No outro mês, quando você for iniciar, já tem um fundo de garantia lá. Então, você só complementa, ou reduz ou complementa o que está faltando para manter essa, na previsão da receita do mês seguinte. E esse valor de R$ 302 milhões, que você falou que corrigiu ali, ele não soma com esse restante? Não, ele está... É o que está sobrando. É o que está sobrando. Então, esse valor, nos últimos meses, o que tem sido feito é que não tem sido pago em cargo de energia de reserva. Agora, ainda que ele não tenha pago, vou mostrar em uma outra figura, a gente estima que ele, com PLDs elevados, etc., a tendência é crescer nesse montante. Especialmente, essa é a minha dúvida, se não estamos sendo conservador demais ao preservar um certo valor, que tem um fluxo de entrada normal de recurso. Quer dizer, a minha dúvida é exatamente essa, se não estamos retendo o recurso demais no momento que, bem-vindo, qualquer ajuda para aliviar o nível de exposição da distribuidora. Nós previmos, colocamos na nota técnica de abertura e guardiância pública, a manutenção desse fundo na proporção de um mês da receita. É porque já houve, no passado, ocasiões em que foi necessário ser usado. Então, nós estamos em um período em que ele poderia até ser reduzido, mas a gente não sabe se isso permanece. Então, achamos que, ao estabelecer um fluxo de devolução para os consumidores, também mensal, daqui para frente, é que isso aí fica minimizado. Certamente, você deixa aquele valor, mas todo mês você está devolvendo uma quantia para os, se tiver excedente. Mas isso é a nossa proposta, ele está em adiância pública, e o relator, eu acho que vai colocar. Ô, Fred, só, meu Deus, viu, Romil? Eu acho que esse foi exatamente o espírito dessa resolução, porque, tendo em vista o momento que nós estamos vivendo hoje, a necessidade de se conseguir recurso para minimizar o impacto junto às distribuidoras, então, percebe-se que, onde é que existe recurso? Existe recurso, esse recurso pode ser utilizado, mas, para que ele fosse utilizado, era preciso fazer esse ajuste aí na resolução. Exatamente, você foi no ponto, esse é o espírito da resolução. Bem, como eu disse, ao longo de 2013, a entrada de recurso na Conex superou o necessário para o pagamento da parcela mensal das receitas e para a manutenção do fundo de garantia. O recolhimento do encargo está sendo valor zero desde agosto, e também ocorreu em janeiro, fevereiro e maio, e junho de 2013, ou seja, praticamente o ano inteiro de 2013, e já em janeiro de 2014, permanece a mesma situação. Então, a despeito desse não recolhimento, existe em janeiro um saldo positivo que excede o necessário estabelecido aí na regulamentação. Essa é uma previsão que está feita, então, se a gente for devolver esse montante aí de janeiro, de 306 milhões, a parcela das distribuidoras é 78%, disso aí, 241 milhões, o resto, autoprodutor, consumidor especial e consumidor livre. E nós colocamos, por último, uma tabela, que é uma previsão do que aconteceria, pode acontecer em 2014. Então, de certo ponto, para a conta de reserva, é muito otimista, para o resto do sistema, é muito pessimista, porque são valores bastante elevados aí de PLD, foram sinalizados aí pelo ENS, para a SRG, a semana passada. Então, temos uma previsão de valores elevados aí, ao longo do ano, associada a uma geração, que é a previsão de geração de energia. Essa, a gente tem que lembrar, que, por exemplo, em janeiro, fevereiro, está na entre safra, da cana de açúcar, embora o PLD esteja muito elevado, a geração é pouca de reserva, e também na parte eólica, está no período que, sazonalmente menos favorável. Ao longo do ano, se aumenta a produção, se os valores de PLD se mantiverem elevados, a tendência é que haja uma sobra. Então, nós colocamos assim, como se fosse um fluxo mensal, na qual se tem lá, a geração mensal, vezes o PLD, dá o valor aproximado aí, na liquidação, que é essa coluna C. Prevendo a receita fixa, que tem que ser paga, e a diferença, como eu comentei, respondendo a pergunta do Dr. Jurosa, a diferença aí, necessária para a manutenção, do Fundo de Garantia, a gente tem um balanço, aí estimado, mensal, que é bastante significativo, aí, ao longo de 2014. Então, se essa expectativa se confirmar, esses valores vão ser devolvidos, ao longo do ano, nessas liquidações. A restituição, então, dos agentes, é feita proporcionalmente, à participação no RATI do encargo, ou seja, a mesma condição que foi feita para o encargo, é feita para devolução. Prevê-se, então, que esse lançamento, vai ser diretamente, na conta dos agentes, no mercado de curto prazo. Então, um agente que está exposto, como é o caso das distribuidoras, vai abater a exposição, ali, naquele mês. Nós estamos propondo, que os agentes de consumo, que estejam inadimplentes, com encargo de reserva, não recebam a restituição, desses valores, e que o excedente, de janeiro, seja feita, na contabilização, de fevereiro, ou seja, que vai ser liquidada, nos primeiros dias de abril. Inclusive, que a contabilização, de fevereiro, deve ser mais elevada, que é de janeiro. E também, para dar tempo, de ter audiência pública, e se discutir, essa questão, com mais rigor, porque, senão, teria que se, fazer um procedimento, muito, muito apressado, para botar agora, na liquidação, que vai ocorrer, no começo de março, que é a liquidação de janeiro. Só uma pergunta, aproveitando a sua explicação, naquele, na empresa, que não está exposta, que está exposta, a abate da exposição. Como é que opera a devolução? Ela recebe como crédito. Ela fica credora. Isso. Há um, até aí, haveria até um, um efeito colateral, se tiver alguma inadimplência, esse crédito serve, participa do RATEI, na inadimplência, mas é, é a vida normal do mercado. Então, nós estamos propondo, para poder, pegar a, a contabilização, de fevereiro, que vai ser feita em março, uma audiência pública, reduzida, aí, de 15 dias, que dá tempo, todo mundo contribuir, finalizarmos, e, e começar a implantar, então, a partir da, dessa contabilização, de fevereiro, ainda, com um mecanismo auxiliar, de cálculo, e depois, a incorporação, nas regras, normais, na CCR. Acho que era isso. Obrigado, Fred. Procuradoria. Trata-se aqui, de proposta de, abertura de audiência pública, para, tratar, da, da conta de energia, de reserva. Essa matéria, hoje, está prevista, no artigo 3º, e 3º A, da lei, 10.848, 2004, no decreto, 6353, de 2008. A matéria, de competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 14, da lei 9427, precedida de audiência pública, por força do artigo 4º, parágrafo 3º, da lei 9427, de modo que a matéria, está em condição, de ser deliberada, pela diretoria. Nós temos, alguns itens, aqui, de fundamentação. O primeiro dele, é do recurso financeiro, disponível na CONEA. Na concepção, regulatória da CONEA, foram previstas, entradas de recursos, por meio de, recolhimento da EER, do resultado, da liquidação, da energia de reserva, no mercado de curto prazo, valorada ao preço, liquidação da diferença, e recebimento, de eventuais, e eventuais penalidades, dos geradores. Os recursos financeiros, destinam-se, ao pagamento, das parcelas mensais, das receitas fixas, dos geradores, ao ressarcimento, dos custos administrativos, financeiros e tributários, incorrido, na gestão da CONEA, a construção, do fundo de garantia, além disso, existem recursos, que são mantidos, temporariamente, na CONEA, em decorrência, de retenção, de parcelas mensais, de receitas fixas, de geradores, que estejam em atraso, relativamente, aos seus compromissos, contratuais. A SEM, informou, que por meio, da avaliação, de resultados financeiros, da CONEA, ao longo de 2013, a entrada, de recursos, na conta, superou o montante, necessário, para o pagamento, da parcela mensal, das receitas fixas, dos geradores, e para a construção, do fundo de garantia. A superintendência, ressalta, que os resultados, financeiros, favoráveis, à CONEA, decorre, em grande parte, da entrada, de recursos, advindos da liquidação, da energia, do MCP, em razão, dos valores médios, de PLD, em níveis elevados, verificados, ao longo, de 2013, os quais, se vê, atualmente, que serão mantidos, elevados, no ano, 2014. Nesse contexto, a SEM concluiu, pela necessidade, de reavaliar, a forma de gestão, da CONEA, de modo, a buscar, otimizar, os recursos financeiros, advindos dessa modalidade, de contratação. Da alteração, na destinação, dos excedentes financeiros, da CONEA, a proposta, define que, atualmente, ao surgir, os excedentes, de recursos financeiros, na CONEA, a providência, a ser tomada, pela CCE, na gestão da conta, é a de suspender, o recolhimento, no ER, buscando, reduzir, tais excedentes. Em tese, tal ação, faria com que, ao longo dos meses, os excedentes financeiros, fossem sendo utilizados, e, posteriormente, ao se retornar, ao nível previsto, no normativo, seria retomado, o recolhimento, do encargo. Ocorre, entretanto, que, em situações, em que, o PLD, atinge valores, elevados, ou em que, há muita geração, por parte, das usinas vendedoras, a entrada, de recursos financeiros, advindos da liquidação, da energia, no MCP, resulta, em aumento, no saldo líquido, da CONER. Tal aumento, pode variar, a cada mês, seja, em razão, do período, da janela, sazonal, de geração, da energia, do agente, seja, pela variação, do PLD. Uma forma, de evitar, o acúmulo, de tais excedentes, financeiros, no âmbito, da CONER, seria, efetuar, sua restituição, aos respectivos, agentes, que recolheram, o ER. Entretanto, existe, dificuldades operacionais, para se efetuar, a tal devolução, visto que, ao longo dos meses, ocorre, constante alteração, do percentual, de contribuição, de cada agente, no recolhimento, da ER. Além, da entrada, de saída, de consumidores, do ambiente, de conectação, livre, a CR. Desse modo, a CEM, entende, que a restituição, deveria ser, efetuada, aos agentes, elegíveis, ao recolhimento, da ER, no meio de referência, na mesma proporção, que contribuíram, ao recolhimento, do encargo, ou seja, pela média móvel, de seus consumos, nos últimos 12 meses, segundo a superintendência, atualmente, a não cobrança, mensal, dos encargos, do agente, é feita, com esse critério. No entendimento da CEM, a viabilização dessa restituição, pode se dar, por meio do lançamento, a crédito do agente, em sua conta bancária, junto ao banco liquidante, do MCP, na liquidação, imediatamente subsequente, à apuração, do excedente financeiro, na liquidação, da energia de reserva. A superintendência, entende, que a implantação, dessa nova metodologia, de gestão, dos excedentes, de recursos financeiros, da CONER, contribui, para uma utilização, mais racional, e voltada, a usufruto, de modo mais eficiente, dos benefícios, da contratação, da energia de reserva, e que a ANEL, possui competência, para proceder, à implantação, dessa nova metodologia. Do percentual, do valor, de pagamento, para a construção, do fundo de garantia, a proposta, para mitigar, as incertezas, por parte dos geradores, quanto ao recebimento, de suas respectivas, receitas de venda, e alinhada, com a diretriz, estabelecida, no parágrafo primeiro, do artigo quinto, do decreto, número 5.163, barra 2008, a resolução normativa, 337, barra 2008, previu, o estabelecimento, de mecanismo, que permitissem, garantir, a existência, a cada três meses, de liquidação, da energia de reserva, de saldo financeiro, na CONER, que possibilite, o pagamento, aos geradores, contratados, mesmo, na ocorrência, de inadimplência, no recolhimento, do encargo. Nesse sentido, o artigo 8º, da resolução, 337, barra 2008, estabeleceu, que para fins de compor, o fundo de garantia, a CCE, deve observar, o percentual, de 100%, da soma, dos valores mensais, das parcelas fixas, a serem pagas, aos geradores, ao efetuar, o recolhimento, do EER, podendo, do anel, reavaliar, tal percentual, a partir do segundo ano, de recolhimento, do ER. A SEM, avaliou, a conveniência, de reduzir, o percentual, estabelecido, para a formação, do fundo de garantia, entretanto, concluiu, pela manutenção, do referido percentual, para que não seja, colocada em risco, a eventualidade, da CONER, não dispor, do volume, de recurso, necessário, para o pagamento, dos geradores. Com relação à avaliação econômica dos impactos da alteração proposta, a SEM efetuou uma avaliação econômica dos impactos da alteração proposta, segundo a superintendência, a manutenção de excedentes financeiros, muito elevado na CONER, além de estar em desacordo com a premissa idealizada, quando da edição da resolução normativa 337, barra 2008, em que não se previa a formação e gestão de excedentes nessa conta, tem por efeito o custo adicional da incidência de tributos sobre trás valores, onerando desnecessariamente a conta. Desse modo, uma vez identificada tal situação, a SEM entendeu não ser regulatoriamente adequado, manter o normativo em seu formato original, sem o aprimoramento aqui apresentado. Em relação à avaliação econômica quanto aos benefícios e custos de alterar o regulamento, a SEM utilizou os dados de consumo dos agentes no período de agosto de 2012 a julho de 2013 para obter uma estimativa de rateio do montante financeiro excedente de janeiro de 2014 e concluiu pela possibilidade de ser restituído o montante financeiro próximo de R$ 242 milhões. Para fim de estimar para os demais meses de 2014, o montante excedente decorrente da liquidação da energia de reserva no MCP assentumou por base as informações de geração mensal prevista pela CCE para os CEs, além da estimativa mais atual de valor de PLD para o ano de 2014, que serão consideradas pela NEL dos Processos de Reajuste para a revisão tarifária, tais valores estão na tabela A. Então, é apresentado uma tabela onde se mostra os meses de referência relativa ao ano de 2014, de janeiro a dezembro de 2014, uma previsão de geração mensal, uma expectativa estimada de PLD, o comportamento do PLD ao longo do ano, o produto da geração com o PLD, estabelece a receita em milhões, foram definidos os valores da receita fixa e uma provisão dos fundos de garantia. O resultado da diferença entre a receita, entre o abatimento do fundo de garantia e mais a receita fixa retida, dá esse somatório aí, que é uma previsão de receita esperada para 2014, que, evidentemente, poderá se utilizar para abater as dívidas das empresas que estão descontratadas. A ressalva que a tabela A é uma estimativa de excedente financeiro decorrente da liquidação do MSP. Para a construção da tabela A, foram adotadas diversas premissas simplificadoras, as quais estão detalhadas na nota técnica nº 10-2014. Importa ressaltar a estimativa do mês de dezembro de 2014, em que o valor negativo indica a necessidade de efetuar o recolhimento do EER, mesmo considerando a liquidação da energia gerada no MCP. Com relação ao acompanhamento dos efeitos da alteração do normativo e prazo para a revaliação, a SEM ressaltou que as avaliações efetuadas na nota técnica nº 10-2014 consideraram várias simplificações, e, dessa maneira, é importante o monitoramento dos impactos ao saldo da CONER ao longo do ano. A SEM conclui que é oportuno efetuar o aprimoramento regulatório na gestão da CONER, de modo a possibilitar que os recursos financeiros excedentes sejam restituídos de modo direto e imediato aos agentes elegíveis ao recolhimento do EER, efetuando-se o lançamento no âmbito da liquidação do MCP. Dado que existem recursos excedentes na CONER, e considerando a atual conjuntura de altos níveis de PLD associados ao alto grau de exposição do mercado de curto prazo das distribuidoras vivenciadas já nesse início do ano 2014, é conveniente que até que a CCE apresente proposta de formulação algébrica de alteração das regras e dos procedimentos de comercialização eventualmente impactados pela alteração normativa proposta, haja a implementação provisória por meio de mecanismos auxiliar de cálculo. Ademais, a superintendência recomendou que a decisão acerca do aprimoramento normativo proposto ocorra no período mais curto prazo possível para possibilitar o lançamento das restituições de montantes financeiros oriundo da CONER, ainda na liquidação do MCP, referente ao mês de fevereiro de 2014. Por esse motivo, a audiência pública deve ser realizada com prazo de contribuições para um período máximo de 15 dias. desse modo, e diante do exposto e do que consta do processo número 48.500.000553-2008, dígito 13, voto pela instalação de audiência pública por intercâmbio documental no período de 19 de fevereiro de 2014 a 5 de março de 2014, com vistas à obtenção de contribuições para o aprimoramento de ato normativo de alterar a resolução normativa 337-2008 conforme em minuta anexa que modifica a destinação dos excedentes financeiros da CONER, possibilitando a instituição aos agentes elegidos ao recolhimento do encargo de energia de reserva, proporcionalmente à sua participação no rateio do encargo por meio de lançamento dos valores a serem restituídos no amplo da liquidação do mercado de curto prazo. Vamos apenas suspender essa sessão por alguns minutos. Então, em discussão. Bem, eu acho que é muito oportuno realmente essa proposta de aprimoramento do regulamento, eu acho que a dinâmica do regulamento tem que observar essas questões. Então, estamos num momento, como foi relatado pelo Dr. Reiv e pelo Dr. Fred, de que uma situação realmente de PLD em um patamar bastante alto, vem formando um saldo considerável nessa conta, e realmente usar esse saldo para aliviar o nível de exposição dos diversos consumidores e distribuidores que estão expostos, eu acho que é muito bem-vindo. A minha dúvida, que naturalmente pode ser refinada essa discussão ao longo da audiência, a audiência é exatamente para isso, é realmente se esse nível de reserva que deve ser mantido na conta, dado uma situação que, na minha maneira de ver, tende a ser mais duradoura, do patamar do PLD, ele tende a ser mais alto, em função da nova metodologia, em função da resolução CNP-03, da questão da CEVAR. Então, eu acho que o PLD, em regime, deve ficar mais próximo do custo da energia contratada nessa modalidade de leilão. e, então, é claro que o princípio que aqui foi proposto pela CEM, eu estou de pleno acordo, de não colocar risco algum na liquidação desse valor. Isso é perfeito, eu concordo. Eu só estou dizendo que vale a pena refinar um pouco essa reflexão para ver se a segurança não é alcançada, talvez com uma reserva até um pouquinho menor, dado que o fluxo para essa conta tende a ser mais robusto, no meu modo de ver, nesse ano. E outras duas questões, Reive e talvez o Fred, nessa previsão de geração, naturalmente, vocês colocaram a expectativa de entrada ao longo do ano de 2014, você comentou que a questão da biomassa, tem um período de safra que acentua a geração a partir de abril, maio, e aquelas eólicas também que passam a poder entregar energia a partir da entrada da linha lá da CHESS. Tudo isso está considerado aqui. E a previsão do PLD é aquela previsão que o INS faz anual. É só para a gente não ficar trabalhando eventualmente com dois PLDs diferentes. Essa previsão do PLD, o INS mandou uma minuta de carta para a SRG, ainda sem assinatura, na semana passada. é uma informação mais atual, mas não é oficial. Aquilo foi só ilustrativo. Certo, mas certamente ela será, então, irá prevalecer aqui sempre essa previsão do INS, que é a fonte oficial que nós trabalhamos para fins tarifários. Só com relação ao fundo de reserva, eu percebo que a cada mês é só colocado a diferença que precisa mais para a receita. Então, a gente avaliou, se você deixar 50% do fundo, então você vai devolver de imediato agora uns, vamos dizer, uns 100 milhões a mais e uma vez só. Depois vai ficar sempre aquela diferença. Nós ponderamos que isso aí dividido por todos os consumidores, talvez perca-se a segurança. É porque ele não fica todo mês colocando essa reserva, ela está lá. Não, é um fundo, ele é mantido em um determinado valor e ela é complementada quando necessário. João, meu, essa tabela, ela foi importante porque ela sinaliza com todas as ressalvas de premissa, porque para dar uma ordem de grandeza da quantidade de recursos, até porque nós poderíamos estar falando de alguma coisa sem ter a sensibilidade do volume. Agora, são ressalvas do ponto de vista, nós estamos partindo do princípio de que a geração vai ocorrer nesses valores, nessa ordem de grandeza. Também nós estamos partindo do princípio com dados do ONS, a perspectiva aí de operação do sistema e do PLD. mais importante disso foram as ressalvas que foram colocadas no sentido de assegurar primeiro a questão do fundo de garantia, isso dá uma certa segurança qualquer que seja o resultado da arrecadação. Segundo, a receita retira, ou seja, foram tomados todos os cuidados no sentido de que estamos sinalizando com um determinado valor, existe, existe recurso disponível e você percebe que ao longo da nota há uma orientação no sentido de acompanhar a evolução se realmente o resultado se comporta conforme está sendo previsto nessa tabela. Sem dúvida, a tabela acho que é importante para dar essa dimensão e sabemos que aqui tem itens que podem variar, quer dizer, a melhor estimativa, tanto a entrada da geração como o PLD, isso aqui é algo que é a melhor estimativa e eu concordo para ter e realmente não são números pequenos, aqui dá para olhar ao longo de 2014, além do saldo que já está acumulado, o que vai permitir esse alívio lá na liquidação ao longo do ano de 2014 é algo bastante representativo. E eu acho que também aqui justifica o período como está dito aqui menor da audiência de 15 dias, portanto menor do que aqueles 30 dias, que é uma situação excepcional porque realmente é importante que esse alívio venha o mais cedo possível, o mais cedo possível é a liquidação de fevereiro que se dará em abril, porque para fazer agora em março não dá mais que a liquidação do mês de competência de janeiro porque já foi contabilizado. Então eu acho que está perfeito. Ok, então em votação. Voto com o relator. Também em voto com o relator. Proclamo então que a editora decidiu pela instauração de audiência pública por intercâmbio documental no período de 19 de fevereiro a 5 de março de 2014 com vista a obtenção de contribuições para o aprimoramento de ato normativo que altera a resolução 337-2008 conforme minuto anexo que modifica a destinação do excedente financeiro da CONER possibilitando a restituição aos agentes elegíveis ao recolhimento do encargo de energia de reserva proporcionalmente a sua participação no rateio do encargo por meio de lançamento dos valores a serem restituídos no âmbito da liquidação do mercado de curto prazo. Próximo item.